Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bula Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje claro, com notícias incríveis e também um bate-papo a respeito de algo muito importante. Novas imagens de Bloodborne 2? Sim senhor, vazou algo na internet e vamos falar a respeito desse tema. E PS Now no Brasil? Eu quero falar a respeito, pois eu fiz alguns vídeos aqui ao longo dos últimos dias, ao longo do último mês, falando da PS Now. Teve um vazamento que ela chegaria aqui, após ter sido vazado, que chegaria na Índia também. E a gente vai falar a respeito disso, pois muito foi falado e muito foi comentado. Coisas positivas e coisas negativas. Então eu quero reverberar a minha ideia, mas claro, baseado em muitos comentários que foram deixados aqui no canal e em outras mídias. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E então meus amigos, novas imagens de Bloodborne 2 apareceram aí na internet. E todo mundo ficou em choque. Em grupos que eu estou de Dark Souls, as imagens começaram a pipocar. Alguns amigos me mandaram essas imagens privadas e falando Cardia, pelo amor de Jesus, faça um vídeo a respeito do tema. E eu falei, meu irmão, Bloodborne 2, eu vou falar a respeito desse tema sim, porque Bloodborne 2 é ó, sangue na veia. E eu adoro Bloodborne, e é difícil. E eu vou falar dele, porque querendo ou não jogar, que é bom, eu jogo mal. Porque Bloodborne é difícil demais, meus amigos. Então, eu fui lá e fui procurar a respeito para poder falar. E por sorte, a Gamer Geek, que sempre traz um trabalho aqui primoroso no Brasil, falou a respeito. Mais uma vez, tratou-se de algo feito por um artista do mundo dos games. Não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, saiu algumas maravilhosas, maravilhosas artes conceituais de um possível jogo medieval nórdico. E ele foi feito por um artista, elas haviam sido feitas por um artista da própria Nauridog. Então, começou-se a falar que aquilo lá eram imagens do novo exclusivo da Nauridog, um exclusivo medieval, um exclusivo de mundo aberto, papapí, papapá. Depois, acabou-se então sendo mencionado que se tratava nada mais nada menos que artes conceituais criadas por um grande artista da Nauridog, só que pensando em Assassin's Creed Valhalla. Então, acabou-se confirmando que não se tratava de nada daquilo que a gente pensava. Não era o jogo de mundo aberto da Nauridog. Era somente o artista da Nauridog fazendo o rascunho de como ele gostaria de fazer um Assassin's Creed Valhalla. Ele estava focando em Valhalla. E agora, mais uma vez, rolou a mesma coisa. Não se tratam de imagens oficiais de Bloodborne 2, meus brothers. Se tratam simplesmente de uma ideia de um funcionário da Playground Games de como seria o Bloodborne 2. E, caras, ouço dizer que são maravilhosas as imagens. Eu fiquei realmente impressionado porque elas trazem um realismo. Elas trazem a ideia do que é Bloodborne 2. Elas trazem muito conteúdo, até mesmo sobre armas, sobre lore. Eu vou passar algumas delas aqui pra vocês, meus brothers. E eu fiquei realmente triste de ser somente isso. Arte relacionada a Bloodborne 2, mas feita por um artista de outro estúdio. Que não seja algo oficial. Você tem ali vários chefões criados. Você tem ali um deserto criado. Você tem um chefão que é uma aranha gigantesca. Aí você tem outro chefão que parece ser algo relacionado a polvo junto com uma bruxa gigantesca também. Você pode ver as mãos femininas. Caras, uma pena. O que eu senti nessa hora foi isso. Que pena que não se trata de uma versão oficial do game. Porque artisticamente tá perfeito. Você pode ver mais uma vez o caçador ali em busca de matar os chefões. E você pode ver que ele colocou o layout. Ele colocou o layout do game. E botou o nome nos chefões. Isso daí realmente fez com que a gente falasse. Nossa, tá perfeito. Só que graças a Gamer Geek a gente pôde descobrir que se trata nada mais nada menos do que de uma homenagem. É uma homenagem do artista para com Bloodborne. Fazendo o que ele imaginaria que fosse Bloodborne 2. Uma pena. Agora bora falar de Pé-Sinal no Brasil. Nos últimos dias a gente falou muito de Pé-Sinal no Brasil. Tanto cobrando, pedindo Pé-Sinal no Brasil. Quando também, como também quer dizer, trazendo algumas informações. Foi vazado pela higiene da Índia que vários países vão receber a Pé-Sinal. Ainda não receberam por atraso por causa da pandemia. Mas o Brasil é um desses países que deveria receber a Pé-Sinal em breve. A gente trouxe essa informação. Falando a respeito de uma outra informação que talvez fosse um Game Pass que englobaria todos esses serviços da Sony atuais. Englobaria a Plus, englobaria a Pé-Sinal, englobaria uma retrocompatibilidade. A gente trouxe bastante conteúdo a respeito disso, caras. E uma coisa que me chocou foi justamente pessoas reclamando de Pé-Sinal, não quero Pé-Sinal, eu não gosto de alugar jogo, eu não gosto de jogo para o streaming, eu compro game, eu quero é comprar game, caguei para Pé-Sinal, o Brasil não precisa disso. E eu pegava e lia isso, caras. E eu ficava impressionado. Porque o Brasil não precisa de Pé-Sinal? O Brasil precisa de Pé-Sinal, precisa de Game Pass, precisa de tudo quanto é coisa. Tudo que puder ter no Brasil ainda é pouco. Porque tu vim falar para mim que o Brasil, país onde o salário mínimo é mil reais, mil reais, não precisa de um serviço que custa por volta de 30, 40 reais por mês, ou então 300 reais anuais, mas te fornece mais de 800 jogos? Você prefere comprar lançamento a 350 ou ter 800 jogos a menos de 300? E aí o cara vem me falar que o Brasil, justamente o Brasil, não precisa de Pé-Sinal? Que eu não vou alugar jogo. Beleza, meu brother, tu não aluga, mas tu vai torcer contra e fazer campanha contra? Aí o cara pega e vem e fala, quem aluga jogo é mendigo Pé-S, quem aluga jogo é Xbox. Meu irmão, graças a Deus que no Xbox tem o Game Pass. E eu sinto muito de não ter um Game Pass já no PS4 e no PS5. E aí tem a PS Now, que é um dos melhores serviços de streaming do mundo, tá aí desde 2014, engole outros serviços de streaming, porque é o serviço de streaming com base fundamentada mais forte atualmente. O bagulho tem chance de vir para o Brasil, tem várias pessoas cobrando para ele vir para o Brasil, youtubers de qualidade como o próprio Jats, eu acho que o João PSX já fez também conteúdo falando a respeito disso, outros youtubers como amigos meus já pediram também. para que a PS Now chegasse aqui rápido. E aí tem cara que vem aqui num egoísmo enorme e fala, não, porque é isso aí, eu não quero PS Now não, pô, PS Now pra quê? Eu não preciso de PS Now, PS Now não serve pra nada, eu compro meu jogo. Beleza, cara, eu fico muito feliz de você comprar seu jogo. Mas, infelizmente, o brasileiro, em geral, não tem condição de comprar um lançamento por mês. A gente tá aí tendo lançamentos por 350 reais. Jogos que já são velhos, quando eu falo velhos assim, tipo The Last of Us Parte 2, teve reajuste de preço, agora custa mais de 300 reais de novo, quer dizer, custa 300 reais de novo. E você vem me xingar um serviço como PS Now e hatear e falar que não tem que vir, e falar que isso aí é coisa de mendigo? Pelo amor de Deus, meus brothers, isso daí é um baita de um serviço. Volto a repetir, é um baita de um serviço, assim como o Game Pass é um baita de um serviço. Toda empresa de jogo deveria ter a sua PS Now, ter o seu Game Pass. Porque hoje é difícil pra Dedéu bancar um console. E se você tem dois, então, aí é impossível. Se você tem três, aí é mais impossível ainda. Eu mesmo, eu mesmo, quando eu não tinha canal ainda, eu cheguei a ter Xbox e PS4, e era impossível manter os dois consoles naquela época, no início da geração. Era impossível, porque eu não tinha canal, eu não investia para ter algum retorno. Era impossível. Estudante, eu era estudante, tava lá fazendo minha faculdade ainda. Depois que eu fiquei mais velho, eu já pude ter mais de um console. Depois que eu fiquei mais velho, eu conseguia manter mais de um console. Só que agora imagina pessoas que depois mesmo de mais velho não conseguem manter dois, três consoles. Porque é difícil, irmão. Imagina ficar comprando jogo todo santo dia para Nintendo, para Playstation e para Xbox. Ganhando um, dois, três salários mínimos. Isso é louco, velho. E aí vem a PS9 que vai te fornecer 800 jogos, 800 jogos, 400 jogos direto do PS4, mais de 400 de retrocompatíveis, e o cara vai reclamar disso. PS9 no Brasil não é para se pensar, é para já. E se você, quando chegar ao serviço, não quiser, aí é um problema teu, meu irmão. Dá seus pulos. Tá ligado, fera? Ai, mas se chegar a PS9, eu não vou mais ser sonista. Eu não vou ter mais, não vou ter mais console da Sony. Beleza, meu irmão. Taca fogo, velho. É teu. Doa. Melhor, não taca fogo. Doa para alguém que quer o console, então, já que para você, o console da Sony só serve se for para ser elitista. Beleza. Beleza. Então, pega e doa seu console. Mas, pelo amor de Deus, não vem aqui na internet passar vergonha, falando mal de um serviço, que, mais do que qualquer coisa, é pró-consumidor. E quando o pró-consumidor entra na frente de qualquer diálogo, meu irmão, eu bato no peito e falo, é isso e pronto. Agora, chorar, falar que não será mais sonista, se PS não chegar, meu irmão, sem brincadeira, brother, faz o seguinte, pega um saco, bota nas costas, sacou? Bota nas costas e vai fazer algo que preste com a sua vida. Porque não é possível que, se um serviço que você não gosta, se um serviço que tu não gosta, chega no console e tu já odeia ele? Pelo amor de Deus, meu brother. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de, ó, quem tem probleminha. Probleminha. Bom, meus amigos, me desculpem mais uma vez por esse desabafo. Eu sei que nem todo mundo precisa escutar isso, só que eu acho que é muito importante. Vídeo que o serviço PS Now está batendo nas nossas portas e qualquer campanha negativa, eu acho que só serve, só serve para destabilizar um serviço que pode ser tão bom para todo mundo. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, comentem o que vocês acharam das imagens do Bloodborne 2, se vocês gostariam mesmo de um Bloodborne 2, se vocês hypeariam um Bloodborne 2, e comentem o que vocês acharam de tudo isso que eu falei sobre a PS Now. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falando a ganga, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintal